Estilharia Vital, julho de 2015, Angola, província de Benjela, Caibombo, procedimento de desfilação, sem geração de energia elétrica, a caldeira está sendo operada a uma pressão mais baixa, a válvula de saída do vapor da caldeira fica toda aberta, tem a necessidade de ficar o operador lá controlando, e o vapor que está sendo gerado pela caldeira está todo vindo para a linha de vapor que abastece a destilaria, e aqui nessa linha de vapor tem as válvulas de alívio, o operador da caldeira tem que controlar para que a pressão da caldeira não seja superior ao ponto de disparar suas válvulas de alívio, e assim não perder vapor, para que a pressão de energia, para que a pressão de bagagem, e isso ele consegue manter a pressão de trabalho aqui no tipo de alimentação de vapor das colunas, que é ideal aqui, em torno de um quilo e centímetro, menos de dois quilos, quilograma a força do vapor por centímetro quadrado, e a necessidade de colocar pouco bagagem na caldeira, se tornando um modo muito econômico, eu deixei agora para mostrar quantos quilos que a caldeira está trabalhando nesse momento, Então repare que nesse momento, a caldeira está aqui com menos de dez quilos, e está havendo um controle da quantidade de bagaço a ser colocada, para que se mantenha essa pressão, e com isso não há desperdícios. Ressaltando que a caldeira já foi feita para trabalhar com vinte e um quilos, mas somente quando estiver gerando energia elétrica, que aí o vapor que sai da turbina, ele já vai sair com menos de dois quilos para alimentar a rede de vapor. Com pouquíssimo fogo, com pouquíssimo fogo é possível manter esse vapor. Uma maneira mais econômica e mais prática de trabalhar é essa. Quando não estiver gerando energia, manter a caldeira com a pressão baixa, o operador da caldeira aqui tem só que prestar atenção. Se começar a abrir a válvula da destinaria, ele vai diminuir aqui a colocação de bagaço. Pode diminuir tanto aqui na colocação da esteira, como também pode controlar a alimentação de bagaço aqui, na abertura, na velocidade de colocação de bagaço ali nos controladores de entrada de bagaço na caldeira. É a maneira mais prática disso trabalhar. Maiores informações em dn Engenharia de Soluções, www.dnindustrial.com.br